O Irapurú, o Irapurú, seresteiro cantador do meu serão. O Irapurú, o Irapurú, traz no campo a alegria e a paixão. Rádio O Irapurú, Jaguaribana. Olá amigos e amigas de Limoeiro do Norte, de Morada Nova, de toda a região do Vale do Jaguaribe. Aqui, Kennedy Linhares, diretamente da nova Rádio O Irapurú, que agora é Jaguaribana, na cidade de Limoeiro do Norte. Muita gente me pergunta, muita gente vem nas redes sociais, perguntar, Kennedy, onde ficará a nova Rádio Irapurú? Kennedy, será só em Limoeiro, será só em Morada Nova? E eu estou aqui para tirar algumas dúvidas. Esse é o prédio da cidade de Limoeiro do Norte, fica aqui ao lado da rodoviária da cidade. E a nossa emissora funcionará também com um prédio na cidade de Morada Nova. O novo proprietário investiu e achou por bem trazer a rádio, não só para a cidade de Morada Nova, mas para todo o Vale do Jaguaribe. E agora eu vou apresentar um pouquinho a vocês da nossa nova emissora. Para quem não está em Limoeiro e quer se situar, mostre aqui onde é que fica a nossa emissora. Aí você está vendo já a Praça da Rodoviária. Aqui, para o outro lado, você tem a Escola Normal Rural de Limoeiro do Norte. Ali fica a madeireira muito conhecida, Irmãos Vieira, em Limoeiro. E esse é o prédio da cidade de Limoeiro do Norte. Tá aí, vocês puderam conhecer um pouquinho mais dessa mega estrutura que está sendo montada para a nova rádio Irapuru Jaguaribana aqui na cidade de Limoeiro do Norte. Kennedy Linhares, para todo o Vale do Jaguaribana. Alegria e a paixão